Bom dia. Uma nova medida provisória do governo federal reduz a carga horária de trabalho. Ela está gerando expectativas no setor empresarial. Ao mesmo tempo, também causa apreensão quanto à segurança jurídica do programa. Ele promete evitar demissões e garantir o emprego com salários mais baixos. O governo federal lançou a medida provisória na última segunda-feira, dia 6, que permite empresas em dificuldades financeiras reduzirem até 30% a jornada de trabalho. Mas a medida ainda depende de regulamentação por um comitê composto por vários ministérios. A meta do governo é evitar demissões em massa e provocar um colapso ainda maior na economia. Em alguns setores, é permitido o lay-off e a demissão programada, devido às dificuldades emergenciais. Mas, nesse caso, o impacto é grande para as empresas e para o governo, que precisa arcar com o seguro-desemprego. A ideia é dar um fôlego para as empresas com a redução da jornada de trabalho, de 44 para até 28 horas semanais. Mas essas definições, e que setores poderão participar, ainda dependem de ajustes. Esse empresário do ramo de confecções confessa que a expectativa é grande em saber quais são os setores e como isso vai funcionar na prática. Ele alega que já tomou várias medidas prevendo as consequências com a crise. Demitiu funcionários, cortou custos e promoveu férias coletivas em maio. Agora, torce que o programa de proteção do emprego ajude a enfrentar essa fase difícil para a maioria dos setores na economia. A gente não viu quais são os setores que são contemplados. A gente não viu se toda a empresa tem que entrar, se só parte da empresa pode como é que está. Como é que eu faço com a parte comercial, a industrial vou trabalhar 30% a menos, mas a comercial, o financeiro, não sei isso. Mas, assim, acho que pode ser uma boa sinalização. Perceba que o governo também não quer perder a arrecadação, ainda vai continuar recolhendo sobre grande parte disso. Tem mais o FGTS, tem o seguro-desemprego que ele evita. Mas tudo que a gente puder evitar de demissões, acho que pode ser importante. Para a sociedade, como um todo, o desemprego não é uma coisa boa. O governo, com isso, quer evitar as demissões em massa e o sistema de lay-off, quando as empresas podem fazer as demissões programadas. Mas, nesse caso, se livram dos funcionários e também deixam de pagar encargos. No caso do programa de proteção do emprego, o governo promete compartilhar esta conta, reduzindo os custos das empresas, o salário dos trabalhadores e, por outro lado, usando parte do FAT, o fundo de amparo ao próprio trabalhador, para pagar uma pequena parcela sobre essa perda de salários. E o governo também sinaliza que não vai ter um impacto muito grande na arrecadação, já que as empresas continuam pagando os encargos sobre os salários e o trabalhador também tem os seus direitos trabalhistas, inclusive alguns benefícios, como o fundo de garantia e o próprio seguro-desemprego. A expectativa agora é quanto às regulamentações dessa medida provisória e também à segurança jurídica deste programa. Para um trabalhador que ganha, em média, R$ 3 mil e tem uma redução de 30% na carga de trabalho, a empresa vai pagar R$ 2.100 e o governo, por meio do FAT, o fundo de amparo ao trabalhador, mais R$ 450. Esse trabalhador perde outros R$ 450. Em média, 15% de redução no salário. O FAT, o fundo de amparo ao trabalhador, vai pagar uma parcela de reposição da perda salarial em até R$ 900,84, que é 65% da maior parcela paga no seguro-desemprego. Essa advogada, membro da Comissão de Trabalho da UAB, especialista em Direito Trabalhista, analisa com cautela os benefícios e preocupações com essa nova legislação. Nós estamos vendo, já estamos sentindo isso no mercado, já tem empresas, inclusive de Mato Grosso, fechando portas com demissão em massa. Isso também é muito preocupante, né? Obviamente, várias famílias deixarão de ter renda, nós temos o problema da segurança. Então, é um descontrole social, né? E essa é uma medida paliativa para que venha a garantir o emprego e a renda do trabalhador. Agora, nós precisamos observar, realmente, se ela será utilizada exatamente para empresas que estejam passando por essa dificuldade financeira. Para que também isso não venha a ser... Algumas empresas façam uso dessa oportunidade, né? E venham reduzir jornada de trabalho e salário dos seus empregados, às vezes, sem necessidade.